Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo, Bloco Social. O Brasil se despediu de um de seus maiores compositores, autor de grandes sucessos da música popular brasileira. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando! Oi, gente! O Brasil se despediu essa semana de um de seus maiores compositores, Genival Cassiano dos Santos, também conhecido como Cassiano. Ele morreu nessa última sexta-feira, às sete, aos 77 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o final do mês passado em Marechal Hermes, na Zona Norte Carioca, e faleceu nessa última sexta-feira, no meio da tarde. Inicialmente, os veículos de imprensa informaram que ele havia falecido por Covid-19, mas a família informou que não, mas também não revelou a causa da morte. Genival Cassiano era paraibano e chegou ao Rio de Janeiro na década de 1960. Ele foi criador de um estilo brasileiro, o Brazilian Soul. Cassiano gravou poucos discos, mas quando a relação é compor, ele compôs obras-primas da música popular brasileira, Primavera e Amo Você, gravadas por Tim Maia, Marisa Monte, Djavan e Ivete Sangalo. Também A Lua e Eu, da novela O Grito, de 75 na Globo, e a música Coleção, que virou uma sensação nacional, tanto na década de 1970 quanto 90. Bom, a gente perdeu realmente um grande compositor. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias.